A esquerda manda uma bola na sua frente, buscava ali o Paulo, a bola subiu e foi pra fora. A bola foi reposta já na direita com o Paulo. Ele que vai fazer o arremesso com o giro. Mandou uma bola mais acelerada pro Raibol. Mais uma chance de empate agora pra Seggs. Raibol do Paulo, ele sempre usa até o limite da linha ali, Altemi. Quando escapa, ele tá sempre no risco, aliás, de escapar pro Raibol. E nessa, ele não conseguiu evitar. Quem tá com a bola pra bater é o número 6, Rinaldo, que tá no centro da quadra. Tá posicionado, manda uma bola pra defesa! Aí ele bateu a bola prensada no chão, a bola saiu rolando pro centro da quadra, lá onde tava posicionado o Paulo, que fez uma grande defesa. Segue o placar do jogo em 2x1, em favor da Devimar. A Devimar que tá com a bola. Quem vai bater essa bola é o pivô Heller. Ele bate ali buscando o lado direito da quadra, pra o Glayton fazer a defesa e mandar pra fora. Glayton que vai receber essa bola pra bater agora pelo lado direito da Seggs. Já autorizado, ele tentou uma diagonal ali. Paulo ficou a bola, vai pra fora, passa muito perto, muito perto do gol de empate agora. Mais uma vez, muito perto do gol de empate, mas segue o placar como tá. Quem bateu essa bola foi o Heller, que foi buscar a bola na direita, vai receber o contra-ataque. Aí o Leonardo tentou pro Paulo fazer uma grande defesa. O Paulo já tá com essa bola na trave. Vai pra um giro, tentou ali entre pivô e ala do lado esquerdo. Quem chegou na bola foi o Leonardo. Fez a defesa e já fez o passe ali pro Rinaldo, que tá no giro pra fazer essa bola. Buscando o braço do Heller, que consegue se virar muito bem e mandar pra fora. Uma bola mais acelerada. O Heller com dificuldade conseguiu concluir a defesa. O Joaquim já tá com essa bola num jogo emocionante. Buscando o centro da quadra. O Leonardo fez a defesa com o contra-ataque pra defesa do Heller, que vai contra-atacar também. Devolveu o contra-ataque. Essa briga aí entre os pivôs deu tudo certo. Ninguém tomou gol, viu, Altemi? Defesa do Leonardo. Ele fez o passe ali pro Glayton, que tentou a bola paralela, mas manda pra fora. A bola já tá reposta na esquerda da Devimar, com o Joaquim. Joaquimzão se orienta ali na trave. Já autorizado pro arremesso. Tentou uma bola mais acelerada entre pivô e ala na frente dele. Leonardo fez a defesa. Quem tá com essa bola já é o Glayton pra fazer o seu arremesso. Buscava ali entre pivô e ala do lado esquerdo também. Quem chegou nessa bola foi o Heller. Ficou com ela. Ele mesmo vai arremessar. Buscou também ali o lado direito. Quem chegou na bola pra fazer a defesa foi o Glayton. Completada pelo Leonardo, que vai fazer o arremesso. Mas vai mandar pra fora. Faz o arremesso segurando com as duas mãos na bola. O mundo de cima escapou um pouco. O jogo tá parado aí por barulho interno. Pedindo silêncio ali ao pessoal que tá nas arquibancadas. Pra o reinício da partida. Joaquim fez a flutuação completa pra pegar essa bola na direita. Dali mesmo ele bateu buscando o centro da quadra. Defesa do Leonardo, que fez o passe rolado no chão pro Rinaldo, que já tá batendo essa bola. A bola sobe na perna do Paulo ali, que ele completa a defesa. E já faz o arremesso rapidamente, buscando ali o centro da quadra. Leonardo recebeu, defendeu, tentou contra-atacar no Paulo, mas a bola foi pra fora. Boa defesa do Paulo. Vai ter muito tempo tranquilo pra executar esse arremesso. Já tá se orientando ali na trave. Autorizado pro arremesso. Respira, parte pro seu arremesso com o giro. Mais acelerado, buscando o centro da quadra. Leonardo recebe, fica com a bola. Faz o passe pro Rinaldo. Rinaldo buscando o centro da quadra. Mandou uma bola mais acelerada em diagonal. O Joaquim se vira bem pra fazer a defesa. A defesa foi complementada pelo Eller, que já tá com essa bola pra bater do centro pra centro. A bola fica fácil ali pra defesa do Leonardo, que já faz o passe pro Glaylton. Glaylton faz uma bola em diagonal. Agora buscando os braços do Paulo, que faz a defesa. Fica com ela e já tá na trave, orientado pra fazer o arremesso. A bola bateu ali um pouco no rosto dele. Mexeu na venda. A arbitragem vai dar uma conferida. Aproveita pra amarrar o cardarço ali. O Joaquim chega perto dele, que dá uma conversada. Usa toda a experiência que tem pra acalmar seus companheiros. Num grande jogo de golbol, 2x1 é o placar em favor da Devimar. Uma virada. A Sérgio começou vencendo o jogo por 1x0. 2x1 é o placar nesse momento. Ainda no primeiro tempo dessa emocionante partida. Partida emocionante com entrega dos dois lados. Todos os atletas muito competitivos, todos afim de vencer esse jogo, Altemi. E o jogo ganha em emoção. Com isso, só a gente ganha, hein, Cidinho? Quem ganha são os ouvintes, né? Vendo toda essa emoção. Jogo eletrizante, né, professor? Jogo eletrizante. Grande jogo de golbol que já reiniciou. Já reiniciou com o arremesso da Devimar. Quem defendeu essa bola foi o Rinaldo, que tentou arremessar também na sua frente ali. Mas a bola foi pra fora. Paulo já tá com essa bola pela direita da Devimar pra fazer um arremesso em diagonal e também mandar pra fora. A bola vai ser reposta ali na direita da Sérgio, que faz um jogo mais acelerado. Ele tentou sair no Quiet Please ali, saiu antes do play. Um arremesso prematuro. A bola já tá com o Joaquim, que também gasta pouco tempo. Tentou centralizar o jogo. O Leonardo com dificuldade resolu nessa bola. A bola foi complementada pelo Rinaldo. Rinaldo que já tá autorizado. O boletim pra fora, ele já tá autorizado a reiniciar a partida. Manda no centro, a bola sobra ali na perna do Heller. Consegue salvar o Paulo. Consegue salvar o que seria o gol de empate. A bola tinha subido ali no Heller. Paulo que agora faz o arremesso, o Quicado, buscando a sua frente. Quem tava lá era o garotinho Rinaldo pra fazer a defesa. Ele que já parte pro giro pra fazer uma bola em diagonal pro gol. Golaço, gol de empate da Sérgio. 2x2 é o placar agora. No momento que ele recebeu na esquerda, fez um giro buscando a meia diagonal. A bola passa entre o Heller e o Joaquim. 2x2. Só um momento eu fui traído aqui pela... Pela... Pela nossa ficha de anotação aqui. Tô chamando o Heber de Heller até agora. O garotinho chama Heber. Com B. O narrador tava dizendo com L pela minha anotação aqui. Então, perdão aí ao Heber. Tá corrigido. Bola passou, portanto, entre Heber e Joaquim. Foi assim o gol de empate. Depois disso o jogo já reiniciou. Quem tá com a bola é o garotinho Rinaldo. Bateu uma bola quicada na frente dele agora pra boa defesa do Paulo. Paulo ficou com a posse de bola. Tá acontecendo um ruído aqui, viu, Cidinho? Acho que alguém tá esbarrando o nosso microfone lá na quadra. Aconteceu. Já deu uma parada. Isso. Tá tudo ok, então. Nossos ouvintes estavam escutando esse ruído. É o microfone que tá posicionado na quadra. Pra vocês poderem acompanhar todas as emoções. E, portanto, seguimos como tá. Dois a dois. Quem tá com a bola é Rinaldo. Pelo lado esquerdo da Sérgio. Pra fazer o seu arremesso com o giro. Mandou uma bola quicada agressiva no meio pra defesa do Heber. Heber que tá com essa bola. Já na trave. Ele vai fazer o arremesso de frente. Buscando o centro da quadra. Leonardo também faz a defesa com posse de bola. E o passe no chão pro Clayilton, que tá lá na direita da sua defesa. Ele parte pro arremesso ali entre o pino. Mais centralizado. O Heber fica com essa bola. Ele vai bater mais uma vez. Tentou acelerar ali. Buscando o centro da quadra. Que vai receber o contra-ataque agora do Leonardo. Não tava bem posicionado. Ficou sem a posse de bola. Mas conseguiu fazer essa defesa e mandar ela pro balover. Bem executado o contra-ataque do Leonardo agora. Quase pegou o Heber desprevenido. O que seria o terceiro gol da Sérgio. Mas a defesa foi pro Bolovo. E o Rinaldo já tá autorizado. A bola sobe ali na perna do Paulo. Mas vai pra fora. Paulo que tá solicitando mais uma vez pra amarrar o cadarço ali. Desamarrou de novo o seu cadarço. Arbitragem autoriza. O jogo, portanto, tá parado. É o velho lacinho que o Vavó ensinou, né? Pois é. Aquele lacinho, aquela das duas orelhinhas e o nó. Não é isso, Cidinho? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso que o garotinho Paulo tá fazendo ali. Organizando, arrumando ali o seu cadarço. Shoe Laces, como diria meu amigo Altemídia. E ele já tá com a bola. Vai ser reiniciada a partida. Já tá autorizado. E ele parte pro giro até em cima da linha buscando o centro da quadra pra defesa do Leonardo. Leonardo faz o passe no chão pro garotão que é o Rinaldo. Número 6. Ele faz o giro. A bola acelerada pro gol. Ele repete o mesmo arremesso do segundo gol. E mais uma vez a bola bate ali no braço do Eber e morre no fundo da rede. 3 a 2 é o placar agora. Que jogo. Que jogo eletrizante. Que jogo emocionante que já vai ter seu reinício. Quem tá com a bola quase autorizado. A arbitragem só espera todo mundo fazer silêncio ali na arquibancada. Dos torcedores eufóricos. Porque de fato o jogo tá muito eletrizante. Joaquim já bate essa bola na paralela pra devolver o gol. Devolve o gol. 3 a 3 é o placar agora. Que grande jogo de golbol. Joaquim bate uma bola ali na paralela. O garotinho... O... O... Glaylton não... Percebeu a bola chegando. Quando tentou reagir já era tarde. A bola foi pra rede. 3 a 3 é o placar do jogo. Jogo emocionante. Glaylton agora fez o arremesso mais acelerado pro contra-ataque nele mesmo. Consegue fazer a defesa. Ele bateu ali no Heber que contra-atacou. E ele conseguiu fazer a defesa. Quem vai bater essa bola agora é o Leonardo. Busca ali o braço do Paulo. Que tá na direita da... A Devimar. Mas o Paulo consegue empurrar essa bola pra fora. Foi um block out. E ele já tá autorizado a arremessar mais uma vez. Vai parte pro giro. Uma bola ali que vai subindo no tronco do Rinaldo e vai pro gol. Ele acelerou o arremesso na frente dele ali que era o lado esquerdo da defesa da Sergs. A bola sobe no tronco do Rinaldo e morre no fundo das redes pro quarto gol. 4 a 3 agora é o placar. Que jogo. Ambas as equipes com muita entrega invertendo aí o placar mais de uma vez. O jogo tá emocionante. Houve a troca mais uma vez. Rinaldo tentou fazer a bola pra sentar as pernas do Heber. Quem concluiu a defesa foi o Paulo na cobertura. Houve a inversão entre alas ali da equipe da Sergs. No momento em que tentou o contra-ataque o Leonardo e mandou pra fora. O Rinaldo voltou pra ala direita. E o Glaylton voltou pra ala esquerda. Eles fizeram a troca durante o jogo mesmo. O Joaquim tentou bater essa bola ali entre pivo e ala. A bola foi centralizada pra defesa do Leonardo que tentou fazer o passe ali pra o Rinaldo. Mas a bola foi pra fora. O Rinaldo não conseguiu encontrar essa bola antes dela passar pela linha lateral. Considerado alto, portanto, corretamente. A bola vai ser reposta pra Joaquim que tá na esquerda da Devimar. Ele já se orienta ali na trave. Parte pro seu arremesso de frente. Buscando agora uma meia diagonal. O Leonardo não ficou. Mandou essa bola pra fora, pro bloco alto. A bola foi ser reposta ali pro garotão que é o Glaylton. Glaylton com essa bola já autorizada. Mandou uma bola mais centralizada pra defesa do Heber. Que tenta um contra-ataque agora. Leonardo ligado, fez a defesa. Ele agora faz o passe pro Rinaldo que dessa vez conseguiu encontrar a bola. Tudo certo ali. Ele manda uma bola mais agressiva, uma centralizada pra defesa do Heber. Que vai bater essa bola mais uma vez. Ele já tá na trave, na parte central da quadra. Pra fazer o arremesso também, buscando o centro. E a defesa do Leonardo. Mandando ela pro bloco alto. Bola tá reposta ali na esquerda pro Glaylton. Glaylton faz o arremesso, buscando o centro da quadra. O Heber fazia a defesa com o contra-ataque. Essa bola sobe ali no Leonardo, mas ele consegue concluir a defesa. Ele faz o giro ali, bate entre as pernas, buscando o centro da quadra mais uma vez. E mais uma vez, o contra-ataque do Heber. Dessa vez, quem ficou com ela na direita, foi o Rinaldo. Rinaldo que parte pra arremesso com o giro mais agressivo. Agora o Joaquim se vira muito bem. Tá com a bola o Joaquim. Lá do lado esquerdo. Bateu a bola mais acelerada. Na paralela, a bola arranca. E as vendas ali do Rinaldo, que conseguiu fazer a defesa. A arbitragem já para o jogo pra checar a venda ali, como é que tá. Microfone da quadra, Cidinho, mais uma vez. Vamos pedir ao pessoal da técnica, que tá lá embaixo, no áudio. Enquanto isso, ó. Final de primeiro tempo, de um emocionante jogo. E a Devimar 4, a Sérgio 3, por enquanto, tudo indefinido, meus amigos. Grandes emoções aí pro segundo tempo, meu amigo Cidinho. É isso aí, vamos então. Um rápido intervalo, a gente volta pro segundo tempo. Essa partida emocionante. É isso aí, vamos. Eu tenho andado. Eu não escolho, eu tenho andado perdido De coração ferido Por causa de você E só você me importa Você é a saída Pra curar essa ferida Que me faz sofrer Um beijo, um abraço, um olhar, um sorriso É disso que eu preciso Pra poder viver Um beijo, um abraço, um olhar, um sorriso É disso que eu preciso Pra poder viver Vivo sonhar Vivo sonhando acordado E falando sozinho Com falta de carinho Carente de você E só você é a saída E só você me importa Você é a saída Do que eu preciso Do que eu preciso Pra poder viver Eu tenho andado no escuro Equipe Camisa 10 do Rádio Para Desportivo Brasileiro Show de transmissão Show de transmissão Tudo pronto Pra começar esse segundo tempo Desse emocionante E eletrizante jogo Entre A Cegs E a Devimar A Devimar E a Cegs 4x3 é o placar Em favor da Devimar Placar que foi construído No primeiro tempo Com muito suor E com muita entrega Por ambas as equipes Pelo que A gente está vendo aqui Não houveram substituições No intervalo Não teve nenhuma Substituição Portanto Permanecemos A Cegs Com Leonardo De pivô Rinaldo Que terminou o primeiro Tempo Na direita Volta o segundo tempo Ali posicionado Na direita Também E Gleilton Na esquerda Pela equipe Da Devimar Eber E não Eler Eber É o pivô Número 8 Jogando ao lado De Joaquim E do Paulo Joaquim Que jogou o primeiro Tempo inteiro Pela esquerda Paulo na direita E assim Eles estão voltando Com essa mesma Formação Pra esse segundo tempo Arbitragem Já vai dar Aí Início A partida Já está fazendo O anúncio Do segundo tempo 4x3 É o placar Jogo emocionante A torcida Eufórica Porque realmente O jogo está Muito bom Está aí portanto Tudo autorizado Joaquim Quem está com essa bola Pra começar o segundo tempo Pela Devimar Ele traz até a esquerda Mandou uma bola ali Buscando entre o pivô E ela na sua frente Que é o lado direito Da defesa Da César A defesa foi feita Pelo Leonardo Mas quando ele tentou Fazer o passe Pro Rinaldo A bola foi pra fora Portanto a bola Vai ser reposta ali Do lado esquerdo Da defesa Da Devimar Com o Joaquim Mais uma vez Tentando a mesma bola Pro Raibola Agora Foi meio esquisito Altomir Eu não Prestei tanta atenção Assim quanto A arbitragem Que está lá Em cima da linha Mas a mim não me pareceu Raibol Nesse momento Ele soltou muito de trás Mas a arbitragem está lá Posicionada pra isso É função dela Não é a minha função aqui Aqui é só contar a história do jogo É isso que a gente vai fazer agora Que quem vai bater esse pênalti É o Rinaldo Ele pegou a bola na direita Carregou até A ala esquerda Bateu a bola paralela O Joaquim Nem se mexeu E é o gol de impacto Da Cernes 4x4 O segundo tempo Já começa Como acabou o primeiro Com muitas emoções Tudo indefinido 4x4 O placar do jogo Nesse momento Esse que é o 14º jogo Dessa competição Quem está com a bola Pelo lado direito Para bater é Paulo Solta essa bola Ali na paralela Quem fez a defesa Foi o Glaylton Ficou com a bola Ali do lado esquerdo Já está na trave Para fazer O arremesso Ele bate de frente Ali buscando também O garoto que estava lá A sua frente Que era o Paulo Que fez a defesa Já está se arrumando Se organizando ali Para fazer o arremesso Vai para cima da linha Bate uma bola em diagonal A bola resbala no Leonardo Conseguiu complementar A defesa O Rinaldo Quase ele foi traído ali Pelo toquezinho Que deu na mão Do Leonardo Viu, Temi? Ele bateu Mas bateu para fora E nesse momento O Joaquim já está Com a posse de bola Para fazer E já autorizado Para mais um raibol Para mais um raibol Que também Não apareceu Olha, Temi O que é que você vai fazer? Olha, Jonathan Visualizando aqui de cima A impressão que eu tenho O Joaquim soltou a bola Lá de trás Ele funcionou bem O quadril Bola lisa Entretanto A arbitragem ali em cima Identificou penalidade máxima De raibol A Sergis Que não tem nada a ver com isso Vai para a cobrança Vai para a cobrança E o garotinho Rinaldo Mais uma vez Essa vez ele bate em diagonal O Joaquim Tentou chegar na boa Fazendo chegar Mas a bola vai para o gol Mais uma vez Agora a Sergis Assume a liderança No placar 5 a 4 É o placar do jogo Agora é em favor Da Sergis 5 a 4 Que jogo de gol Meus amigos Tem muita coisa Para acontecer ainda Fica ligado Com a gente aí Vai ter uma substituição Agora aí Na Devimar Vamos ver quem vai sair Houve um problema Ali na Na comunicação Vamos ver ali A equipe técnica Nem apresentou ainda O número De quem vai sair Vai saindo Portanto Número 9 Joaquim Para a entrada Do Número 4 Pedro Abel Joaquim está saindo Ali Talvez tenha uma cobrança De penalidade E aí Altemir Por atraso de jogo As plaquinhas Não estavam prontas Ainda O pessoal Da equipe técnica Estava movimentando O número ainda Não estava tudo pronto Vamos ver como A arbitragem vai proceder Possivelmente Haverá uma cobrança De penalidade Por atraso de jogo Cometido Pelos membros Da equipe técnica Da Sergis Pedro Abel Já está entrando Em quadra O O Paulo Que estava lá Na esquerda Já foi para a direita Agora Não O Paulo estava na direita Mesmo Eu estou confundindo aqui Joaquim estava na esquerda Todo o tempo Foi substituído agora Vamos ver como vai proceder A arbitragem Está ali no centro Da quadra Conversando Para ver se Vão marcar De fato A penalidade Ou não Se junta ali A arbitragem A arbitra Fabiana Que está coordenando A arbitragem Nesse regional Sul de golbol Aproveitar aqui Para mandar um abraço Para todo mundo Que está ligado Nesse grande jogo De golbol 5 a 4 5 a 4 O placar parcial O placar que já Que já teve Em favor Da Sergis Depois com virada Da A Devimar E devolve Empate Isso Isso A arbitragem Confirma a penalidade Em favor Da Sergis Pode ir agora Para dois gols De diferença O Pedro Abel Que acabou De entrar em quadro Foi ele O escolhido Pela equipe técnica Da Sergis Para tentar Defender essa penalidade Quem está indo Buscar essa bola Lá na esquerda Para fazer o arremesso E a cobrança Da penalidade É o Rinaldo Número 6 Da Sergis Bola foi reposta Lá na esquerda Ele pegou essa bola Não vai flutuar Vai bater dali mesmo Tentou uma bola paralela Muito bem executada Para o gol É o sexto gol Da Sergis 6 a 4 O placar agora Vamos ver Como a Devimar Vai reagir Diante de tudo isso Até agora O jogo vinha emocionante As penalidades Despedindo A partida Bem lembrada aqui Pelo meu Grande amigo Grande técnico De golbol Altemir Altemir Opa Agora sim Foi raibol Escapou ali o Paulo Foi autorizado Foi raibol Olha como o placar Foi construído Altemir Nesse segundo tempo Dois pênaltis Pelo menos duvidosos Né Da Do Joaquim E aí um pênalti Que Cometido por membros Do banco de reserva E agora Um raibol do Paulo Vamos ver se O Rinaldo Que está na direita Vai conseguir fazer esse gol Ele mandou uma bolinha de água Na busca No centro da quadra Para o gol Abre 3 de vantagem Nesse momento A equipe da Sergs 7 a 4 Que um jogo emocionante Olha como um gol bom É meus amigos Se deu certo Para a Sergs Continua ligado aí Que esse jogo Está muito emocionante Pode dar certo também Para a Devimar Está tudo indefinido É só o início Do segundo tempo O Paulo Que já foi para o ar E mais uma vez Ela passa por baixo Leonardo E desconta Para o ar Foi gol O quinto gol Agora 7 a 5 É o placar do jogo Em favor da Sergs Devolveu em grande estilo Num belo gol Do Paulo Agora quem manda Essa bola muito acelerada Foi o Rinaldo A bola para a defesa Do Pedro Abel Que já arremessa ali Também buscando o Rinaldo O Rinaldo vai tentar Contratacar no Pedro Abel O Pedro Abel se vira Muito bem Para fazer a defesa Com o posto de bola E faz o passe No chão Para o seu pivô Que é o Heber O Heber buscou ali O lado esquerdo Da defesa Do Arsérgios Para Clayilton Fazer a defesa Ficar com a posto de bola Ele já está na trave Posicionado Orientado Para fazer esse arremesso Em diagonal A bola passa muito Perto da trave ali O Pedro Abel Acompanhou Mas eu não sei Se chegava não Pedro Abel Que já está com a bola E já está autorizado A fazer o arremesso Ele bate ali na paralela Buscando o Rinaldo Que faz a defesa Com as pernas E já parte para o contra-ataque No Pedro Abel A bola resvalou Nas pernas Bateu no travessão E foi para fora Bateu no travessão Caiu ainda em cima Da linha do gol Alto Emi E rolou pela linha lateral Para livre Quem está torcendo aí Para a Devimar Devimar que já fez O seu arremesso Com o Paulo Rinaldo agora Vai fazer o arremesso Mais uma vez Para fora Ele busca ali A paralela Rinaldo está buscando O tempo inteiro Pedro Abel Que entrou frio no jogo Mas ele está dando conta Do recado ali Heber foi buscar essa bola Na esquerda Trouxe para o meio De volta Para bater A bola mais centralizada Buscando a perna do Leonardo Que manda essa bola Para fora Block out A bola foi ser reposta Para a Sergs Já está reposta ali Com o Gleilton O Gleilton já está autorizado Tentou fazer uma bola De quiet please ali E foi para o Raibol Raibol também duvidoso Na minha opinião Mas são os critérios De arbitragem Eles estão ali Em cima da linha Estão só observando isso E agora o Gleilton Vai tentar defender Essa penalidade Enquanto o Eber Vai tentar fazer O sexto gol A Devimar E encostar Deixar o jogo Emocionante Também no placar Que jogo de gol Meus amigos Heber está no meio Da quadra Para fazer o arremesso A cobrança da penalidade Enquanto isso O Gleilton Está um pouquinho Recuado ali Também no centro Da quadra Mas ele está ali A um metro e meio Da trave Heber faz o arremesso A bola bate na trave E ele vai para a frente Para a defesa Um perante Muito bem executado Que ainda saiu do centro Buscando o lado direito Da quadra Agora golpeia o poste Morre na quadra E consegue completar A defesa Portanto o Gleilton Segue o jogo Em 7 a 5 Em favor da Sérgio A Devimar Está fazendo Mais uma substituição Dessa vez saindo O Paulo Para a entrada Do número 2 Que é o garotinho Jefferson Jefferson É isso? Dá uma olhada aqui Juarez Quem está entrando É o Juarez Com a número 2 E saindo O Paulo Com a número 6 O Paulo que estava Bem no jogo Viu Altemi O Paulo bem no jogo Fazendo a diferença Assim como o Joaquim Também quando saiu Estava bem no jogo Acho que eles Não fizeram Uma má partida Mas aí a equipe técnica Quem treina a equipe Junto Conhece os detalhes Conhece os pormenores E vem coisas que daqui A gente não consegue ver Viu Altemi Segunda substituição Portanto realizada Rinaldo Com essa bola Bateu na paralela Para Pedro Abel Fazer a defesa Pedro Abel Parte para o giro Para mandar uma bola Mais acelerada Fica embaixo do braço Do Weber Que já contra-ataque ali No Rinaldo Ficou embaixo do braço dele Viu Altemi Quase Quase mais um gol Da Sergs Mas segue o placar Sete a cinco No momento em que A arbitragem para o jogo Para secar a quadra ali Em nome da segurança Dos atletas O Glayton deve ter reclamado Ali que estava escorregando A arbitragem Prontamente para o jogo Corretamente Para garantir a segurança Dos atletas ali Que jogo de goalball Meus amigos Sete a cinco É o placar Tem muito tempo de jogo ainda Está tudo indefinido As duas equipes Se alternaram Aí a frente do placar Jogo equilibrado As equipes equivalentes Tudo pronto Para o reinício da partida Quadra seca Portanto A bola já está com o Rinaldo Pelo lado direito Da equipe Da Sergs Ele bateu Uma bola mais acelerada Buscava ali O centro da quadra Que era o Weber Que tenta fazer o contra-ataque Manda para fora O Weber dá uma acelerada No jogo nesse momento Buscando encaixar Algum contra-ataque Quem manda essa bola Agora é o Rinaldo Mais uma vez Buscando a frente dele Que era o Abel Mais um arremesso Agora Para o gol Mais um arremesso Mais um contra-ataque Do Weber Que estava tentando Esse golzinho Já tinha um tempinho E agora consegue descontar Encostou de vez No placar agora Sete a seis É o placar Quem vence Por enquanto É a Sergs Momento em que a Sergs Pede um time-out Vai tentar esfriar Sua equipe Aí abriu Três gols de vantagem Só está aí um Só um gol de vantagem Nesse momento Então Acho que a equipe técnica Da Sergs Faz bem Para o jogo agora Esfriar Dá aquela água Chama seus atletas De volta para o jogo E é o momento Que esfria também O adversário Weber nesse momento Altemi Assumindo as principais Ações do jogo Ofensivo Por parte da Devimar Conseguiu Tentou ali Alguns contra-ataques E conseguiu encaixar Um agora Conseguiu encaixar Conseguiu incomodar Sete a seis É o placar O momento Que está acabando Aí esse Time-out Nesse tempo Regulamentar De 45 segundos Amigos Cidiam aqui Ligadíssimo No jogo Mais uma vez Na volta Opa Vou contar a história Aqui Que na volta Do time-out Eles inverteram Mais uma vez Os alas Glailton Veio para a direita Ficou na esquerda Portanto O Rinaldo E aí Deu aquela pausa Porque o Glailton Fez um arremesso Quase Quase Que a Sérgio Fez mais um gol Quem está com essa bola É o Weber Para bater Agora mais um Contra-ataque Dessa vez Leonardo Ligado no jogo Manda essa bola Para o bloco alto Bola vai ser reposta Para o Rinaldo Que agora está Na esquerda Da Sérgio Ele já faz O giro Para bater Uma bola mais centralizada A bola sobe Na perna do Weber Vai entrando Vai entrando Para o gol A bola Que está no lado esquerdo Ele busca Um jogo mais centralizado A bola Passa pelo Weber Mas o Arede estava ligado Uma vez o Weber Consegue descontar o gol Ele manda a bola De centro Para centro A bola sobe No braço Do Leonardo Vai para a rede 8 a 7 É o placar Nesse momento Tudo indefinido Que jogo eletrizante De gol Bola já está ali Com o Rinaldo Que vai fazer o arremesso Com o giro Buscando o centro Da quadra Para a defesa Do Weber Que vai contra-atacar Mais uma vez Para a defesa Do Leonardo Leonardo faz o passe No chão Para o Rinaldo Para o lado esquerdo Rinaldo já parte Para o giro Buscando uma diagonal Para o Raibão Chance do empate Agora Para a Devimar 8 a 7 É o placar do jogo Quem está com essa bola Para bater é o Weber Para tentar fazer Esse gol aí E surpreender O garotão lá Que é o Rinaldo Tentar fazer a defesa Weber conduziu Essa bola Até o lado direito De lá mesmo Ele vai bater Buscando uma paralela Para a boa defesa Que defesaça Vibra Muito O garotão Rinaldo ali Conseguiu executar Uma grande defesa Nesse jogo de gol Que seria o gol De empate Da Devimar Segue o jogo 8 a 7 Portanto Vibrou muito Toda a equipe ali Um momento importante Delicado no jogo Mas Ele conseguiu Fazer a defesa A Devimar desperdiça A oportunidade Do empate Portanto A bola já vai ser Reposta ali Já está com ele Para reiniciar A partida O Rinaldo Que bateu na frente dele Na paralela ali O Juarez Perdeu a posse de bola Demorou a se Localizar Mas já vai fazer O seu arremesso ali Buscando o centro Da quadra A bola resolou No braço Leonardo Para o gol 8 a 8 É o placar do jogo Meus amigos Uma bola Aparentemente Despretenciosa Leonardo Saiu Muito cedo Para ela A bola resolou No braço E foi para a rede Está tudo igual Agora 8 a 8 Agora Olha que o Leonardo Ficou mais uma vez Nessa bola do Heber O Heber bateu A bola passou por baixo O Gleilton Conseguiu ficar bem Na cobertura ali Quem bateu essa bola Agora foi o Leonardo Buscando o Pedro Abel Quem está acelerando o jogo É o Heber A bola fica na perna Agora Do Leonardo Ele foi recuperar Essa bola lá na frente Fez o passe ali Para o Gleilton Num momento Em que vai ter Substituição Na equipe da Sergs Vamos ver Quem está saindo ali É o número 4 Leonardo Parecia estar um pouco Meio desestabilizado Mesmo Altemi E aí a equipe técnica Preferiu tirar ele Para a entrada Do número 7 Da Sergs Que é o Edlei Com N Ednei Edlei Com L mesmo Isso Estou perguntando aqui Para esse narrador Não ser traído Mais uma vez Pela informação aqui Pela nossa fichinha Edlei Está entrando na quadra Vamos ver quem vai assumir A função de pivô ali Se é alguém que estava em quadra Ele vai entrar para fazer O pivô mesmo Que parece que é isso Que vai acontecer Vamos ver ali Opa, opa Houve um problema Na comunicação aí Entre eles Quase o Rinaldo Esbarrou Ali No Gleilton E a equipe está sem pivô Por enquanto Agora que o Rinaldo Entendeu que ele tinha Que fazer pivô E conseguiu Fechar o meio agora Mas aí O Juarez Manda para fora Essa bola 8x8 É o placar do jogo A bola já está Ali com Edlei Para fazer o arremesso Com o giro A bola sai de trás Mas sai acelerada Para boa defesa do Pedro Abel A bola foi em diagonal Edlei Que entrou Para fazer a ala esquerda Quem assumiu o meio Foi o garoto agora Que fez a defesa O Rinaldo Tentou contra-atacar Mas quem não ficou Nessa bola Foi O Eber Eber Contra-ataque Eles agora estão trocando Contra-ataque E foi Raibol Eles ficaram trocando Contra-ataque ali Grande chance de erro E foi isso que aconteceu O Rinaldo acabou vacilando Estava muito à frente Tentou contra-atacar E fez um Raibol Chance de virada Mais uma vez Agora Para a Devimar Vamos ver quem vai pegar Essa bola para bater Provavelmente o Eber Que é quem está assumindo As principais ações do jogo Bola está com o Juarez Já autorizada A bola vai na paralela Caminhando em cima da linha Para o golaço Pobre chegou junto Ali para tapear Mas o Juarez Mesmo saiu do quieto Please Nessa bola Para uma bola paralela Muito bem executada Para fazer um golaço Gol da virada Mais uma virada No jogo 9 a 8 É o placar agora E agora Vamos O Glahilton Quem foi fazer A função de pivô Ali Glahilton foi fazer A função de pivô E o Rinaldo Veio para a direita Está assim agora A formação da equipe Da Acercos A Acercos vai Ter o direito Do arremesso agora Com o Rinaldo Que está na direita Ele tentou A bola paralela Mas manda para fora Ele está buscando ali O Pedro Abel Que está à frente dele Desde muito tempo Até agora Não deu certo Essa estratégia Quem veio buscar Essa bola para bater Foi o Eber Ele recebe na Esquerda Leva até o meio Bate no meio também Para a defesa do Glahilton Glahilton fica com a posse de bola Faz o passe no chão Para o Rinaldo Que já vai para o seu arremesso Com o giro Buscava mais uma vez Ele à frente Mas a bola De novo Foi para fora A bola já está reposta ali Quem veio buscar Foi Juarez Na esquerda Levando de volta Para a ala direita Fazendo a flutuação completa Para bater de frente ali Buscando o centro da quadra Glahilton fica com essa bola Faz o passe ali Para o Rinaldo Que está indo para o seu Terceiro arremesso consecutivo Bate ali com o giro Buscando o centro da quadra Para a boa defesa Do Eber Mandando ela para o Bolover Manda a bola para o Bolover A posse de bola Vai voltar ali Para a equipe da Sergas Quem está com essa bola Para bater é o Edlei Edlei bate ali Com o giro Parado Buscando o centro da quadra Bota o peito na bola O Eber Para ficar com a posse E já está com ela na trave Para fazer o seu arremesso Acelera ali buscando o centro da quadra Para a defesa do Glahilton Que faz o passe no chão Para o Rinaldo Rinaldo bate com o giro A bola acelerada Vai passando entre o pivô E ela bate na perna do Pedro O Abel consegue salvar o Eber Antes que essa bola ultrapasse a linha Grande defesa Grande trabalho em equipe agora da defesa Da Devimar E aí o Eber Atacou essa bola E o Edlei conseguiu mandar ela para fora Defender para fora O Edlei que está autorizado a fazer o arremesso Buscando uma diagonal Ele saia da esquerda O Pedro Abel fez a defesa Agora tenta uma bola mais silenciosa Rolada O Eber Mas a equipe não entendeu Ele rolou a bola Para tentar surpreender a equipe Da Sérgio Mas alguém da quadra ali Acabou falando Enquanto a bola estava na trajetória E isso não pode Isso é pênalti Vamos ver quem vai ser escolhido aí Para fazer essa defesa É uma penalidade de equipe Quem foi escolhido Para fazer essa defesa Foi O Juarez 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 posicionada ali Próximo da região do pivô Quem vai bater é o Rinaldo Tentou Para o gol Rinaldo bate uma bola Mais conservadora Sem tanta potência Priorizando o alvo Para deixar tudo igual No placar 9 a 9 É o jogo 100% No aproveitamento Nas cobranças O grande estatístico Aqui está Confirmando para mim 5 tentativas 5 acertos Do Rinaldo 9 a 9 É o placar do jogo O jogo já foi reiniciado O Heber fez esse arremesso Buscando o centro da quadra A bola já está com o Rinaldo Para fazer o arremesso Ele busca mais uma vez A paralela E mais uma vez Manda para fora Ainda não conseguiu Encaixar essa bola aí O 100% de acerto Nas cobranças De penalidade Por enquanto Na frente dele Não está Semelhante não Viu Altemi Está nem parecido E agora a bola bate no rosto Do Glailton E vai para o gol No arremesso Do Heber Glailton caiu Um pouco atrasado Ali a botão Que a bola arrancou A venda dele E foi para o fundo Da rede 10 a 9 É o placar O jogo não para Um momento Um minuto Mais uma vez A devimar Está à frente Claro que o jogo Parou Como eu falei A bola arrancou A venda Ali dos Óculos de proteção Ali Do Glailton Que está fazendo A função de pivô 10 a 9 É o placar Que jogo Que jogo Estou vendo aqui Meu amigo Altemi Ligadíssimo no jogo Não aparece cansaço Nesse momento Altemi Porque um jogo Desse realmente Não dá para Desconcentrar Assim como Meu amigo Cidinho Aqui muito concentrado Também No jogo E esse narrador Não pode perder Nem o lance Porque se a gente Perde um lance Já viu Pode acontecer Qualquer coisa Quem está com essa bola É o Juarez Para tentar uma bola Paralela Mas manda para fora Juarez que está Defendendo pelo lado Direito da equipe Da devimar Quem está com a bola Aí É o Edlei Do lado esquerdo Tentou uma diagonal Bola bate nos braços Do Pedro Abel E vai para fora RB veio buscar Essa bola Aqui na esquerda 10 a 9 É o placar do jogo Em favor da devimar Que está com essa bola RB veio buscar Na esquerda Da esquerda mesmo Ele vai bater Buscava ali a paralela Mas manda para fora Bola vai ser reposta Para o ala direito Da Sergs Nesse momento Que é o Rinaldo Rinaldo Tenta uma bola Mais agressiva Buscou a diagonal A bola resola Ali vai para fora Boa defesa Ali do Juarez Pelo lado direito Da devimar Juarez Que agora arremessa Tenta mais uma vez A paralela Dessa vez A defesa Do Edlei Ele tenta agora Virar o jogo A bola vai No troco Do Juarez E vai para fora Quase que ele surpreende Ali Que é surpreendido Ali Pelo Edlei Juarez mais uma vez Já está autorizado Bateu buscando O centro da quadra Glailton ficou com essa bola Fez o passe Para o Rinaldo Que está na direita Rinaldo bate com o giro Agora sim ele acerta A paralela Para a boa defesa Do Pedro Abel Pedro Abel Faz o passe no chão Para o Eber Eber está indo ali Para o arremesso Buscando a parte central Da quadra Para a defesa Do Glailton Glailton fica com a bola Faz o passe Para o Rinaldo Rinaldo já está na trave Parte para o seu arremesso Com o giro Buscando a frente Mais uma vez Para fazer mais um highball Highball também duvidoso Altemi Também duvidoso O Rinaldo foi do centro Realizou a alavanca Ele estava lá de trás Na linha dos três Soltou a bola Mas a árbitra Que estava lá em cima do lance Confirmou a cobrança Penalidade Elber na cobrança Elber na cobrança Para fazer Tentar fazer esse gol E consegue Sai além do pai Ele estava no centro Buscou o lado direito Da quadra Da defesa Do Aceres E consegue acertar O gol 11 a 9 É o placar Olha como é o gol Estava três gols de diferença Para a Aceres Agora já está dois Em favor da Devimar Que lindo jogo de gol O Rinaldo vai tentar Descontar agora Manda essa bola centralizada Eber consegue fazer a defesa Com dificuldade Mas se recupera Já está com a bola Para fazer o seu arremesso Ele arremessa Buscando ali O lado esquerdo Quem está lá Para fazer a defesa É o É o É de lei É de lei Que fez o arremesso Olha para tentar O contra-ataque ali Mais uma vez O Heber está tentando Contra-ataque o tempo inteiro Lailton tenta Arremessar essa bola Buscava ali os braços Do Pedro Abel Que está na esquerda Mas o Pedro Abel Consegue se virar bem Mandar essa bola para fora A bola já está reposta Para o Heber Fazer o arremesso Ele pegou na esquerda Trouxe até o meio Do meio ele vai bater Buscando o lado direito Da defesa Da Aceres Mas manda para fora Quem está na direita Lá só lembrando É o Rinaldo Que já está com essa bola Para fazer o seu arremesso Ele parte para o giro Arremessa Uma bola mais acelerada Vai passando Vai passando Para o gol Deminou a distância A bola passou ali Outro ano Quem não conseguiu Concluir essa defesa Foi o Juarez A bola sobe no tronco dele E vai para o fundo da rede 11 a 10 é o placar Agora só um gol de diferença Ainda tem jogo pela frente Vamos ver Onde isso vai parar Meus amigos Que lindo jogo de goalball A bola já está com o Heber Para a reinição da partida Ele arremessa ali no Adelaide Que fica com a bola na esquerda Adelaide dali mesmo Vai bater Buscando mais uma vez Centro guarda mais uma vez Para o gol Dessa vez o meio Diagonal A bola chega no braço Do Heber Que não estava com a sustentação Suficiente Subiu ali E foi para a rede 11 a 11 é o placar do jogo Muitas emoções nesse jogo 11 a 11 Jogo muito pegado Com muita entrega O Heber já está com essa bola Autorizado Arremessa Arremessa no centro da quadra Lailton fica com ela Já faz o passo para o Rinaldo Que está na direita Da Segres Ele parte para o giro Arremessa não entra Pivô E ela para a gol É o gol Da virada da Segres 12 tem a Segres Agora 11 A bola passa ali Entre Heber e Pedro Abel Heber nem se mexeu para essa bola Porque achou que Pedro Abel chegava Não chegou 12 a 11 Quem está com essa bola É o Heber Para reiniciar a partida Já está autorizado Ele bate acelerado Buscando a paralela Quem fica com essa bola É o Rinaldo Sentiu até o nariz ali A bola resvalou no rosto dele Coçou o nariz Mas já está Vai para o jogo novamente A bola Banta ali E o gol Que sequência da Açã Desagora A bola Golpeou As pernas do Juarez Que não estava posicionado O Heber parece Já está cansado no jogo Não está conseguindo chegar Mais nessas bolas Mais distantes Que ele estava chegando E aí sobrou Para o Juarez Que não conseguiu Deu que a bola A bola subiu E foi para o fundo da rede 13 a 11 É o placar desse jogo Heber Não se entrega Vai para o arremesso Busca o centro da quadra Lailton faz a defesa E ele mesmo Vai para o arremesso Já está se orientando Ali na trave Vai para o seu arremesso De frente Dessa vez Pedro Abel Chegou Na bola Ele mesmo vai fazer o arremesso Lailton consegue fazer a defesa Caminhou ali Para pegar a bola Fez o passe para o Rinaldo O Rinaldo já está se orientando Na trave Tem que acelerar Para não estourar 10 segundos Manda uma bola Que cada no centro da quadra Heber fica com a bola E vai contra-atacar No Rinaldo Mas não conseguiu Com êxito E foi para fora O jogo já se encaminhando Para o seu final 13 a 11 É o placar Em favor da Sérgio Que tem o arremesso Agora com o Rinaldo Buscando o centro da quadra Heber Fazendo uma grande partida Ali no meio Ali no meio Da Devimar Ele que defendeu Vai bater essa bola Buscando ali Entre pivô e ala Do lado esquerdo O Gailton consegue fazer A defesa E ficar com a posse de bola O pessoal da torcida Acabou comemorando ali Com a bola em jogo A difícil defesa Do Gailton Então a arbitragem parou Mas já vai reiniciar a partida Com um bom arremesso Ali do Rinaldo Buscando ali Entre pivô e ala Do lado esquerdo Da defesa da Devimar Mas quem chegou na defesa Foi o Heber E acabou fazendo O arremesso ali De contra-ataque Que a Sérgio Se virou bem Mandou para o bloco Outra bola já está reposta Na direita Para o garotão Que é o Rinaldo Número 6 Fazer o seu arremesso Com o giro Pedro Abel Faz uma linda defesa Fica com a posse de bola O Heber já arrancou A bola dele ali Fez o arremesso Para a defesa do Gailton Gailton faz o passo Para o Rinaldo Rinaldo Manda para fora Tenta paralelo ali Manda para fora Vai ter substituição Aí na Devimar Saindo o número 2 Juarez E voltando para a quadra O Joaquim Joaquim voltando Do momento difícil Do jogo O jogo já caminhando Para o seu final A equipe dele Perde por 2 gols De diferença Vamos ver aí O que é que ele vai Tentar construir No que resta de jogo Aí meu caro Altemi Vamos ver se ele consegue Fazer a diferença Para a equipe dele Jogador Já com tradição Já com muita experiência Sabe jogar jogo difícil Sabe jogar jogo difícil Vamos ver Como é que Que fica aí Com relação A continuidade da partida O jogo já está Reautorizado Em seu início Heber E vai fazer o arremesso Buscando o centro Da quadra Para a defesa Do Glyton Glyton Fica com a posse de bola E está indo Ele mesmo Para o arremesso E arremessa de frente Buscando o centro Da quadra Heber fica com a bola Mas sem posse Faz a defesa sem posse Foi recuperar rapidamente Já está pronto Para fazer o seu arremesso Mais uma vez Arremessou ali Do lado esquerdo Da quadra Para a defesa Do Do Adelaide Momento que finaliza o jogo Um lindo jogo do Begão A Sérgio vence por 13 a 11